Segundo dados do IBGE, em 2019, a área plantada de mandioca em Sergipe foi de 12.123 hectares, com rendimento médio de 12.725 quilos por hectare. Registros mostram que as casas de farinha estão presentes em vários municípios do Estado, com destaque para algumas regiões produtoras, como Lagarto, Macambira, São Domingos e Campo do Brito. Eu fiz o PL, que fala sobre casa de farinha, porque o Sergipe Pana adora farinha, assim como eu adoro. E nós temos um bom preço da farinha. E se a gente não proteger o patrimônio imaterial daquele que fabrica farinha, das casas de farinha, e da multiplicidade de produtores, ou seja, a inúmera, a grande quantidade de casas de farinha, os inúmeros produtores de farinha da agricultura familiar, a gente vai ter uma farinha cara. E hoje a farinha tem um preço ótimo, tem um preço bom, melhor. Vai no mercado que você vai encontrar como é que está a farinha em relação aos outros itens, porque ela é produzida por muita gente, porque ela representa a economia solidária, porque ela representa a economia daqueles mais pobres que geram e produzem farinha para o consumo e para a venda. Então ela é popular, ela é economicamente viável e ela é uma grande representação da Sergipe Pana idade, daquilo que a gente tem de melhor no nosso povo. Então eu fiz esse PL para proteger, para que indústrias, comerciantes mal intencionados, ou pessoas com outra função não venham a fechar as casas de farinha. Mas sobre os inúmeros argumentos, ah, você tem que ter aqui, isso não é economia solidária, isso é uma indústria, não é. Então os argumentos usados para fechar, para reduzir, poluente, mentira, casa de farinha não polui absolutamente nada, nunca poluiu, não é agora que vai poluir. Viajamos até o município de Campo do Brito, localizado a cerca de 65 quilômetros da capital sergipana, onde a cultura das casas de farinha está presente em basicamente toda a região. Seu José Rinaldo, mais conhecido como Nado do Pão, vive deste ofício há mais de 25 anos. Tradição que iniciou com os avós. Com meus avós, com nossos familiares, entendeu? Aqui a gente é de avó para pai e de pai para filhos. De acordo com o farinheiro, apesar da vida simples daqueles que trabalham fazendo a farinha ou cultivando a mandioca, mesmo em tempos difíceis como o da pandemia, o processamento tem garantido a muitas famílias o pão de cada dia. Só nessa região, são muitos iguais a Jailson, que são ajudados e tiram o sustento da família do trabalho que é realizado aqui, nas casas de farinha. Triste da comunidade, da região da gente de Sergipe em si, se não fosse as casas de farinha para ajudar as mães de família, os pais de família, não é isso? Ganhar aqui uma rapaz de manhoca, ganha na prensa, ganha no forno. Não quer dizer que todo mundo sai gratificante. E é o caso, se as casas de farinha fechar, o que será da Probeza? A gente tem uma atividade que ajuda em todos os pontos. Por onde andamos ou passamos, é fácil perceber as muitas plantações de mandioca e casas de farinha espalhadas. Há 15 anos, produtores locais no município resolveram criar uma cooperativa de farinha. O local garante aos agricultores da região e até de cidades vizinhas o escoamento de boa parte da produção. Na cooperativa, a farinha que chega dos produtores é processada, embalada e vendida para comerciantes de todo o Estado. Para o gerente administrativo da cooperativa, Luiz Carlos, a lei aprovada na Assembleia Legislativa representa para os produtores reconhecimento e segurança para as futuras gerações. Essa lei, esse projeto de lei, que graças a Deus foi aprovado pelos nossos deputados, ela vem, na verdade, nos dar uma segurança jurídica, né? E reafirmar aquilo que a gente já é há séculos, né? Ou seja, somos produtores e agricultores familiares que, em suas devidas casas, plantam, colhem e produzem a farinha de forma artesanal. Então, a lei, basicamente, ela vem reafirmar aquilo que é o nosso serviço. Não são grandes proprietários, vocês aqui, os produtores aqui não têm fábricas, né? Têm pequenas unidades de beneficiamento, que começou para a sua própria subsistência. Depois, com a sobra hoje produzindo mais, com a mecanização da casa de farinha, agora vende também a sua parte e gerando lucro, gerando renda, gerando, na verdade, uma transformação social. Então, a lei, de fato, vem nos dizer aquilo que nós já somos, produtores de farinha, mas produtores artesanal. Luiz Carlos lembra que, devido à produção e comercialização da mandioca e farinha na região, aqui, geralmente, não falta trabalho para quem procura. A gente diz sempre que essa região aqui é muito rica, porque só não trabalha quem não quer trabalhar. Porque você tem a casa de farinha, que você tem o descascamento, você tem aquele que toma conta da prensa, você tem aquele que toma conta do forno, né? Você tem aquele que descarrega os caminhões, né? Não sei se vocês conhecem, mas temos em torno de uns 40 caminhões que, de terça a quinta, distribui as raízes de mandioca em toda a região. Macambira, São Domingos e Campo do Brito. Ou seja, em média, cada caminhão traz 15 a 20 toneladas. Isso semanalmente. Ou seja, então você tem um alto volume de mandioca sendo distribuída para a produção da farinha. De terça a sexta, basicamente, são os dias de produção de farinha de mandioca nas casas dos produtores e dos demais cooperados e dos demais produtores que não são cooperados, né? Porque existem muito mais produtores do que produtores cooperados. Então, nas suas casas existe a produção e nessa produção existe a transformação social. Porque, às vezes, tem a família que trabalha, mas como demanda mais mão de obra, mais gente, então emprega o vizinho que não tem a casa de farinha. Isso vai gerando renda, isso vai gerando transformação social. O sucesso da cooperativa também fez com que a mandioca fosse olhada como um produto pronto para produzir mais que a farinha. Com a cooperativa e com novos olhares, surgiu a ideia de dar ao produto que nós já trabalhamos, por exemplo, a macaxeira, um melhoramento. Então, quando você beneficia o produto, você agrega valor. Então, um quilo de macaxeira de natura é diferente de um quilo de macaxeira empacotada. Então, nós descobrimos através do conhecimento de parcerias como o Sebrae e podíamos fazer isso. Então, hoje nós temos um leque de atividades, nós temos macaxeira vaca, tapioca vaca, nós hoje produzimos bolo de macaxeira, bolo de pulpa, pé de moleque, ponetão de macaxeira, massa para pizza, massa de pastel, ou seja, brigadeiro de mandioca, empadinhas, tortaletes. Então, você tem uma série, uma série de outros produtos, né, que a gente comercializa agora diferente. A gente atinge agora o mercado chamado PA e PNAE, né. A gente tem projeto junto com a Conab e também vende para o PNAE, ou seja, para as escolas municipais. E foi expandindo os produtos que foi criado este outro espaço. Nesta cooperativa, são criadas várias mercadorias derivadas da mandioca. Hoje, as cooperadas estão preparando a tapioca a vácuo. O produto chega in natura. É peneirado, ensacado, colocado para ser processado a vácuo e separado para a venda. Mas Alessandra explica que daqui também saem bolos, brigadeiros e outras delícias, gerando mais que emprego a essas pessoas. Aqui todas aprendem o significado da palavra esperança. Me ajuda muito a manter minha família por causa do salário e do mesmo jeito que me ajuda, ajuda todos da comunidade, né, porque são coisas traídas da nossa terra e ajuda todos nós.